Esse lance que você falou das pessoas mais jovens, inclusive, preferirem um Nubank da vida, um C6, é pela conexão. Se você tem a conexão hoje, você vai preferir pelos fintechs, pelos bancos digitais. E aí a gente entra na parte do fit cultural. Eu aprendo muito aqui no eBanco todos os dias e eu vejo o quanto cada vez mais isso é importante. Sem saber, sem imaginar do nome, lá atrás, quando eu entrei no Itaú, eu busquei pelo fit cultural do Itaú. Que legal. Só que assim, o fit cultural do Itaú, eu vejo que ele é importante, só que eu vejo que as empresas como fintechs, bancos digitais, que estão em maiores crescimentos, a gente pega até nós mesmos aqui na eBanco. O fit cultural, ele conta muito mais, muito mais do que um banco já consolidado. Você percebe isso também ou não? Muito. E a nossa metodologia, a do Grupo D, que foi criada para a D Consulting, mas a gente replicou para os spin-offs, ela tem três pilares. Um é o entendimento do negócio do nosso cliente, o outro são as realizações. Então, independentemente da sua formação acadêmica, as realizações que você vai precisar ter naquela posição. E o terceiro é o fit cultural. Exatamente isso. Que no fim do dia, é aquela história, a gente contrata o currículo, as habilidades técnicas, os hard skills, e demite os soft skills. Então, são questões, assim, muito básicas de... Não é uma questão de home office ou não home office. É uma questão de qual é o propósito dessa empresa, que problemas ela resolve no mundo. E essa geração tem se conectado muito mais com isso do que com a estabilidade do grande banco, por exemplo. Então, o mercado, gente, de verdade, o mercado está se transformando muito. E a gente tem discutido internamente, em todos os fóruns que eu participo, de estudo e tal, sobre o futuro do trabalho. E cada vez mais, o fit cultural vai ser relevante. É legal demais.